Olá meu povo bonito, mais um episódio de Illusion of Gaia aqui no Valdemar World Games No último episódio chegamos a Torre de Babel, enfrentamos todos os chefões novamente E agora estamos no último save do game, com a Gaia se despedindo da gente Então vamos lá! Um corpo desgastado descansa deitado, em sua cabeça uma voz familiar fala Will, sou eu, homem seu pai Meu corpo se decompôs, mas eu vivo assim Pai, por que você está nessa forma? Há uma sala estranha na Torre de Babel, preenchida com luz do cometa O tempo passa tão rápido lá, que as pessoas evoluem muito rapidamente Por que cara e eu somos capazes de viver? Por que vocês dois são humanos evoluídos? Nós? Há muito, muito tempo existia uma biotecnologia que usava a luz do cometa As pessoas usavam livremente esse poder para desenvolver plantas e animais Por exemplo, eles fizeram o camelo que pode ficar por longo período sem comida ou água Quando elas perceberam que o poder poderia ser usado como uma arma Os demônios foram desenvolvidos O mundo estava à beira da ruína Naquele momento, os cavaleiros da escuridão e da luz foram desenvolvidos para decidir o destino da humanidade Eles são nossos ancestrais As seis estátuas místicas foram criadas pelos cavaleiros A última estátua mística foi confiada a você Em breve, o cometa estará muito perto Nesse momento, vocês dois deverão ir ao terraço da torre Feche os seus olhos Os antigos idolatravam o cometa como um espírito Aqueles banhados pela luz do espírito foram dados a um poder estranho O cometa é chamado de espírito, mas é um espírito indesejado Evoluir muito rápido traz a destruição Enquanto as pessoas tiverem corações maus, os demônios nascerão Will, abra os seus olhos e olhe ao seu redor Mesmo podendo ver o mundo real, eu não posso tocá-lo Não importa o quão difícil possa ficar, eu não posso ajudá-lo Ah Will, muito tempo se passou Que o mundo, se eu pudesse falar sobre isso na academia Eu seria um grande acadêmico Neil, o que você está fazendo? Eu quero para retornar a companhia Rolec cada vez maior Sem o meu corpo, eu me tornei jovem para sempre A partir da luz do cometa, eu ganhei a imortalidade Mas existe significado na vida eterna? Eu me senti mais vivo quando tinha uma doença terminal Hamlet Oink oink Claro, não há diferença entre humanos e animais Finalmente, o momento está próximo Todos deem seus poderes ao Will Quando o Will e o Kera se juntaram e se tornaram um cavaleiro da luz Um grande poder nasceu Os cavaleiros foram ressuscitados Mas o poder final do cavaleiro negro O pássaro de fogo Foi libertado Só a batalha mudará o destino da humanidade Só a batalha mudará o destino da humanidade Agora você deve ir ao cometa O outro é extinto O outro é extinto O outro é extinto O outro é extinto A batalha mudará O outro é extinto O outro é extinto O Cometa está em rosto. 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 Voa estranha. Sim, o Cometa está em rosto. 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 O Cometa está em rosto.